Quer aprender a instalar um sensor de presença como esse aqui da Qualitronics? Então fica aí até o final. Olá, sou Daniel Souza e você está no canal DS. Olá pessoal, bom, esse daqui é um sensor de presença da Qualitronics. Ele é bem simples, tranquilo de trabalhar com ele. Você não precisa abrir para poder regular o temporizador, né? Porque aqui atrás você já tem as chaves que você pode ajustar o tempo que você deseja aqui. Você consegue colocar no tempo até de 8 minutos. Mas para teste, está vendo, tem essa primeira chave aqui da fotocélula. Ela está para cima e ela está desabilitada, tá? O que é a fotocélula? Ela vai acionar à noite. Então ela é desabilitada, ela aciona a qualquer hora do dia. Mas como eu vou fazer um teste aqui para vocês, vou deixar ela desabilitada para poder mostrar, tá? Mas se você for colocar na sua casa e querer que ela funcione somente à noite, então você vai abaixar essa chave aqui para habilitada. Está vendo? Aqui está escrito habilitada. Deixa eu ver aqui com a lupa. É, minha vista está bem ruim também. Mas é habilitada para baixo. O primeiro botão aqui, ó, é os segundos. Eu vou colocar ele para cima e ele vai me dar 15 segundos de teste. Agora se eu desabilitar ele, e aqui o segundo aqui, ó, são os segundos. Então eu ajustando ele para cima, ele vai me dar 15 segundos. O terceiro botão, ele me dá 1 minuto. O quarto me dá 2 minutos e o quinto me dá 5 minutos. Agora se eu ajustar todos para cima, ele vai somar. Então eu vou ter 8 minutos e 15 segundos. Nesse caso aqui, como eu quero somente fazer um teste, eu vou deixar habilitado para 15 segundos. A ligação dos fios, ele é autossugestivo, está vendo? Aqui você tem o vermelho, o azul e o preto. O vermelho é o fase, está escrito nele aqui. O azul é o neutro, ou o segundo é a fase. E o terceiro é o retorno da lâmpada. Você vai encaixar os fios aqui. Deixa eu pegar aqui de teste para vocês. Vou colocar o vermelho primeiro aqui, que eu já deixei preparado. Está vendo? Ali você tem o furo. O que você vai fazer? Deixa eu tentar focar aqui. Está vendo? Tem os furinhos. Se você aperta ele, ele vai abrir o espaço para você encaixar o fio. Encaixou o fio ali, soltou, está preso. A mesma coisa os outros. Vou colocar do outro lado aqui para vocês enxergarem. Eu aperto aqui e encaixo no azul. Encaixou, soltou, preso. E eu vou utilizar aqui o... Eu não tenho preto, eu vou utilizar o marromzinho aqui no lugar do preto, mas eu sei que ele é o retorno. Mas tanto faz a cor que você colocar aqui, desde que você saiba que é o retorno. Vou apertar aqui, preto, e encaixá-lo. Fio do retorno. Bom, eu já cheguei a fazer o teste com outras cores de fios. Então, esse daqui não vai aparecer. Porque eu acabei esquecendo de gravar fazendo essa parte e eu queria mostrar para vocês. Agora vamos lá para a segunda etapa do vídeo. Aqui atrás, eu destaquei isso daqui só para poder facilitar a minha vida aqui, tá? Com isso aqui, você vai prender ele na parede e vai regular a distância que você quer e o ângulo que você quer, tá? Então, está montada a primeira etapa aqui. Bom, já estamos na minha bancada de teste aqui. Você está vendo que é bem simples. É uma lâmpada no soquete com dois fiozinhos que não estão ligados em lugar nenhum. Vou mostrar para vocês. E vou ligar na rede 110. Se no seu estado, na sua cidade, aí for 220, aí você vai usar, ao invés do neutro, vai usar duas fases. Agora vamos fazer a ligação. Vou pegar o fio branco, que é o retorno da lâmpada, e vou ligar em uma das pernas da lâmpada. E vou pegar o fio azul, que é o neutro, e vou ligar também em uma das pernas da lâmpada. Em seguida, vou ligar o fio azul, que é o neutro, que está jampeado na lâmpada, na tomada, diretamente na tomada. E vou pegar o fio vermelho, que é o fase, e vou ligar diretamente na tomada também. Como você viu aí no nosso teste, ligamos o fio azul, que é o neutro, juntamente com uma das pernas da lâmpada, diretamente na tomada. E o fio vermelho, que é o fase, diretamente na tomada. Lembrando que é só um teste, e na hora da instalação, o serviço tem que ser profissional, hein, galera. Não vai fazer assim não, estou fazendo assim só para vocês verem como é a ligação desse sensor aí. E aí, gente, está gostando do vídeo? Até aqui já valeu um joinha, hein. Bora lá, vamos continuar. Bora lá fazer o teste. Testando, ô, show de bola, hein. Acendeu, funcionou bonitinho, está bacana, o circuito está certinho. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, compartilhe, dá um joinha aí, comente aqui embaixo. E se quiser também aprender como consertar uma lâmpada de LED, é só clicar nesse card que vai aparecer aqui, ou aqui, eu não tenho certeza. E por enquanto agradeço e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho